Fala galera, eu me chamo Jonathan Loz, esse aqui é o canal Engenhando E neste vídeo eu vou fazer o unboxing, o review do mini drone que eu acabei de comprar O 4DRC, um dronezinho muito vendido aí pelo AliExpress Chegou pra mim nesta caixa aqui, eu vou estar abrindo ele, mostrando todos os detalhes Inclusive fazendo um teste com imagem dele Pra você avaliar se realmente vale a pena você adquirir um desse aqui Seja pra brincar ou seja para gravar e fazer filmagens a trabalho É importante destacar pessoal que eu estou deixando na descrição deste vídeo O link deste produto caso você queira adquirir um igual a este E é claro pessoal, não se esqueça de deixar o like se você gosta deste tipo de assunto De unboxing, de review de produtos Se inscreva no canal e principalmente deixe seu comentário Que eu quero tentar te ajudar Eu prometo que eu vou tentar te ajudar se você tiver alguma dúvida aí Sobre esse drone aí em específico, beleza? Eu recebi esse drone nesta caixa aqui É uma forma diferente de receber o pacote do AliExpress Geralmente eu recebo os produtos através de um envelope de um plástico aqui Com plástico bolha Dessa vez eu recebi nesta caixa aqui Então com as minhas informações aí de entrega Aqui a logotipo deles né 4DRC Então é uma caixinha aí leve tá Aqui tá informando aí que o peso é de meio quilo né 572 gramas e o valor de 12 dólares né Claro que eu paguei mais, eu paguei cerca de 50 dólares Mas aqui foi informado um pouquinho menor até pela questão da receita Não fui taxado pela Receita Federal Chegou em duas semanas na minha residência aqui em Santa Catarina Então realmente achei que chegou muito rápido E claro com óbvio aí que a gente não foi taxado Isso aí é muito interessante também Então basicamente aqui é a caixa Então eu já rompi o lá que aqui é adesivo A gente consegue abrir aqui a nossa caixa E aqui a gente já consegue observar que vem uma bag e com saco plástico Nesse caso eu optei por uma bag e três baterias Então esse drone tem uma bag e três baterias Você pode optar somente pela caixa Acaba sendo mais barato Ou apenas uma bateria O que também se torna um pouquinho mais barato Aqui eu vou remover este plástico Então a gente consegue aqui remover, tirar da caixa E aqui a gente tem esse plástico que é aqui pessoal Que a gente consegue remover E aqui a gente tem o nosso bagzinho Um bagzinho muito legal Um bagzinho aí parece uma caixa de papel reforçada Uma textura em pano, em tecido, muito legal Tem aqui essa alcinha pra gente conseguir carregar aí né Quando a gente quiser levar E é muito leve também Então isso aqui é um ponto positivo E aqui a gente tem um zíper né Um fecho que a gente consegue abrir aqui lado a lado A gente consegue virar aqui e abrir lado a lado E aqui a gente já tem Caiu aqui galera o manual Mas aqui então a gente tem a nossa visão Aqui tem o carregador né Alguns cabos aí Hélices extras né Aqui dentro que eu já vou mostrar pra vocês E aqui a gente tem então O nosso drone bem acomodado aqui Duas baterias O controle e o drone Então ele está bem acondicionado aqui dentro tá Aqui dentro da caixinha a gente tem uma rede de proteção E dentro dessa rede está ali o manual E uma bateria extra né Então eu comprei três baterias e ali está a demais bateria Os itens que caíram no chão pessoal São os manuais né O manual aqui do usuário né Do drone em inglês O manualzinho em inglês Não é manualzinho em chinês O que é um ponto positivo né Porque geralmente os drones chinês Vem aí um manual todo em chinês Que você não vai conseguir traduzir Mas nesse caso é em inglês Então fica mais fácil pra gente conseguir traduzir E aqui está então o nosso controle e o nosso drone Eu vou remover primeiramente o nosso controle aqui da bag Pra mostrar pra vocês um controlezinho aí pessoal Simples tá Com dois analógicos Um botão de ligar A gente tem aqui as teclas também Se a gente não quiser usar o analógico A gente consegue movimentar o drone através dessas teclas Um LED aí de sinalizador Que está ligado o controle Controle de pouso né De voltar à origem Então tem algumas outras funções Que eu vou tentar desvendar aí durante o vídeo Aqui em cima ainda a gente tem duas teclas Uma pra ficar rotacionando O que eu achei bem interessante pessoal Aqui tem uma tecla Tecla com três velocidades Pessoal a gente tem a velocidade de um, dois e três Ou seja a velocidade né Quando não tem muito vento Então a gente consegue controlar o drone Quando não tem tanto vento E quando tem muito vento Que nem eu pilotei na praia já um drone Então a gente consegue aí ter uma agilidade muito bacana O que evita aí que o drone perca a resposta Dentro desse saquinho a gente conseguiu né A gente obteve aqui dentro né Vamos ver É um carregador Tá um carregador USB Com uma entradinha bem de boas Então a gente conecta aí numa fonte USB Ou até mesmo no computador A gente consegue estar carregando nossas baterias Dentro do saquinho Vieram os protetores de hélice tá Então são quatro protetores de hélice Vieram quatro hélices extras Então umas hélices bem pequenininhas pessoal Bem pequenininhas mesmo E veio também uma chave Philips aí Pra gente conseguir estar tirando nossos motores Desmontando algo do gênero Beleza? Então agora eu vou remover daqui de dentro O drone de fato né Então o drone tá aqui dentro Eu vou remover ele Pra mostrar pra vocês Alguns detalhezinhos dele tá Então é um drone aí Que tem uma câmera Tem uma câmera aí frontal Uma câmera embaixo Ele tem uma pintura aí Com os traços amarelados, dourados né E com uma cor toda em preto As hélices elas são bipartidas Ela não é uma hélice inteiriça O que facilita um pouco né Evita aí que a gente quebre essas hélices Durante os voos Pra abrir o drone aqui Como é que faz pessoal? É só puxar pra trás aqui ó E a gente consegue Tá abrindo aqui Primeiro a gente tem que abrir essa aqui Depois a gente abre essa aqui Aí a gente consegue tá abrindo aqui O nosso drone tá E aqui também A gente tem então a mesma função Primeiro a gente abre essa aqui Depois a gente abre essa aqui Aí a gente tem um drone assim pessoal Um dronezinho razoavelmente pequeno Um drone pequenininho Ó vou mostrar aqui na minha mão Pra vocês observarem tá Um drone que não é tão grande É um drone razoavelmente pequeno Eu consideraria um mini drone né Um mini drone Apesar de não estar descrito Na descrição do anúncio São hélices bipartidas né Que quando entra os motores de ação Elas acabam ficando aí Abertas nesse sentido E quando o drone bate numa parede Alguma coisa Essas hélices elas se fecham Então isso evita que Essas hélices sejam danificadas É um drone bem levezinho Até porque tá sem a bateria né Mas eu já vou mostrar pra vocês a bateria A bateria É uma bateriazinha pequena Tá Uma bateria Que é pesada né Relativamente Em comparação ao peso do drone E essa bateria Ela tem uma Ela é muito fácil de encaixar A gente tem um espaço aqui Vocês estão observando ali O interior do drone E essa bateria Ela vem aqui pessoal Encaixada aqui dentro A gente coloca aqui Encaixa Ó Pá Encaixou ali a bateria O drone já tá Então pronto pra ser inicializado Então a gente tem o dronezinho aí Com a bateria já instalada Pra ligar Tem um botão power aqui em cima A gente principalmente Preferencialmente coloca o drone Em uma posição plana E aperta o botão aqui em cima Que ele vai ser acionado A gente tem dois LEDs frontais aqui Piscando E a gente tem um LED traseiro vermelho Também que dá um efeito muito bacana Aí pro nosso drone Então dessa forma aqui A gente já conseguiu acionar aí O nosso drone Vocês podem observar que eles têm O drone ele tem dois trens de pouso Vamos dizer assim Duas pontas Que faz pousar o drone Embaixo aqui a parte traseira Não tem nada tá pessoal Então essa parte eu achei bem negativa Porque isso vai entrar em contato direto Com o chão Eu achei ruim principalmente Na questão da areia tá Eu fiz um teste de voo aí na areia E isso encosta ali na areia Capaz de entrar areia aqui nos motores A parte frontal sem problema A parte frontal vai encaixar ali Vai aterrissar ali E não vai ter nenhum problema Então eu vou desligar aqui Beleza? Desligou Uma coisa que eu vou mostrar pra vocês É sobre carregar essa bateria Como é que carrega pessoal? Muita gente me pergunta Como é que faz pra carregar essa bateria? Do lado da bateria pessoal Tem uma entradinha Não sei se vocês estão conseguindo observar Se tá focando na câmera aqui Mas tem uma entradinha aqui do lado Então a gente vem com a nossa fonte USB Nosso carregadorzinho USB E a gente conecta aqui do lado É muito simples Conectamos aqui do lado Fica ali conectado E essa fonte USB a gente conecta Aliás essa entrada USB A gente conecta numa fonte USB Ou até mesmo do computador E a gente vai conseguir estar carregando essa bateria Leva cerca de 60 a 70 minutos Pra carregar 100% essa bateria E a bateria tem uma autonomia De uns de 12 a 16 minutos de voo Dependendo também se você quer fazer O uso da câmera do drone Isso vai demandar um maior consumo de bateria Então vai depender do seu uso Vai depender de como você está lidando aí Com o drone Pessoal então eu coloquei aqui Os protetores das hélices Ficou um drone um pouquinho maior Do que antes Mas igual Ele é do tamanho da minha mão Praticamente Vocês conseguem observar Que é um drone aí Que dá na palma da mão Ele é um pouquinho maior Que um mini drone Por exemplo Um mini drone XKJ Que é um drone que eu já fiz um review Vou deixar no card aí em cima Caso vocês queiram visualizar Ele é um pouquinho maior Que um mini drone XKJ Mas ele mesmo assim é pequeno Porque os motores aqui Eles ainda são muito pequenininhos São motores escovados Ou seja Com escovas Não são brushless São motores escovados Que pode dar um problema Mais cedo Do que os motores brushless Mas pelo preço Paguei por volta de R$250 Com três baterias Chegou em duas semanas Então pelo custo benefício Ele está muito valendo Já vou avisar vocês Que apesar de ser um drone 4K A filmagem dele não é 4K Longe de ser 4K Muitas pessoas aí comentam O que é 4K Mais risada do que A própria qualidade em si Mas é um drone Para você brincar Para você aprender a pilotar Ele realmente vai te ajudar muito Na sequência Eu vou estar fazendo Algumas imagens Algumas filmagens Fotos E vou disponibilizar aí Para vocês Para vocês tirarem As suas próprias conclusões Fechado? O controle pessoal O controle vem sem pilha Então você vai ter que comprar Três pilhas palito Que são as pilhas AAA São pilhas pequenas Então tive que comprar Para você sincronizar o drone Então o que você faz? Primeiro você liga o drone Em uma posição plana Aperta aqui o Power Então vou segurar aqui Eu estou fazendo a simulação Na minha mão Mas o correto seria fazer Em uma região plana Depois você vai ligar O controle remoto do seu drone Ele aciona Dá um botão E começa a piscar Aquela luzinha vermelha Então depois que o drone Ele está em uma posição plana Que eu vou simular aqui No meu computador Você coloca o drone Ali em cima Então você vai Com o seu controle Colocar os dois analógicos Para cima E os dois analógicos Para baixo Então ele vai dar Esses dois bips Vai parar Esses dois bips Vai parar de piscar A luz vermelha E aí você está pronto Para decolar o seu drone Minha sugestão pessoal Primeiramente Você com a posição plana Você aperta Uma vez para cima Aqui o analógico O analógico O primeiro analógico Então os motores Eles vão ser acionados Motores acionados Na medida que eu Acelerar mais para cima Aqui com o primeiro analógico O drone Ele vai querer decolar Mas Então Eu apertei para baixo E desliguei os motores Então É basicamente assim Que funciona Para você calibrar E fazer aí A primeira decolagem Com o seu drone Recomendo pessoal Faça o primeiro voo Numa região aberta Que não tenha muito movimento Que não tenha muitas crianças Que também Você tenha aí Controle Que você possa bater Numas paredes Que não venha danificar Recomendação também Usar os protetores de hélices Nos primeiros voos Vai que você Bata em alguma coisa Então você tem que ter Esse controle Então basicamente A estrutura dele As funções Como ligar Como parear Já mostrei para vocês Agora eu vou desligar aqui E vou fazer um vídeo dele Filmando realmente Mostrando as filmagens Que ele é capaz de fazer Para você conectar A câmera do drone No seu celular Você vai ter que baixar Um aplicativo Que é da própria 4D ERC Você vai na Play Store Quando você comprar Vai ter um manualzinho Aqui dentro Você abre o manual Vai ter um QR Code Você tira Aproxima Mostra o QR Code ali Lê o QR Code Você vai ser direcional Diretamente na loja Play Store Você vai baixar o aplicativo E você vai conectar A câmera do seu drone Ah, mas como faz Para conectar a câmera? Então você vai ter que Na rede Wi-Fi Do seu celular Você vai conectar Primeiro o drone Vai ter que estar ligado Tá pessoal? Com o drone ligado Você vai nas redes Wi-Fi E vai localizar ali O sinal Wi-Fi Do seu drone Que provavelmente Vai estar 4D ERC ali E você vai conectar Não vai ter acesso A internet Mas no aplicativo Da 4D ERC Você vai conseguir Visualizar a imagem Do seu drone E no próprio aplicativo Você consegue controlar O seu drone Você consegue trocar De câmera Você consegue tirar foto Filmar Fazer diversas outras coisas Diretamente no aplicativo Beleza? Vamos lá E vamos lá Vamos lá Vamos lá Se inscreva no canal 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 Que isso ajuda muito a gente a crescer cada vez mais aqui no YouTube E deixe um like aí Para que esse vídeo chegue a mais pessoas Fechado? Um forte abraço Até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Valeu!